É uma medida de economia para o Brasil, e o Senado não está querendo ter protagonismo nisso, é a chamada PEC da Bengala. Se há uma economia que nós possamos fazer, essa é a mais recomendável, porque você tem cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que tem três aposentados e um ministro no exercício do cargo. Então é fundamental que essa proposta que foi apreciada e aprovada pelo Senado em 2005, ela seja agora na Câmara apreciada.